Hoje vamos falar sobre tipos de pai. Tem o pai ciumento. Pai, o senhor deixa eu sair com os meus amigos? Não deixo não, não deixo não. O pai parceiro. Pai, tudo bem se eu sair com os meus amigos? Pode ir, tudo bem. O pai chantagista. Pai, eu vou sair com os meus amigos, tá? Se fosse você não iria. Ué, por quê? E o peito tá doendo. Pai. O pai mentiroso. Nossa, meu Deus do céu. Ô pai, quem é que tava no banheiro e não puxou a descárnia? Não era eu, não era eu. Nossa, mas é o teu cheiro, pai. É fake news. O pai sincero. Pai, essa aqui é aquela minha namorada que eu te mostrei. Top da balada. No Instagram, era top da balada. É, pessoalmente é minha instagrada, né? O pai que não sabe cozinhar. Pai, eu tô com fome. Quer que eu faça o café. E o pai, maduro. Pai, a mãe comentou que antes dela engravidar o senhor era um baita de um cachaceiro. Eu larguei a cachaça, meu filho. Hoje eu sou um homem de família. Um pai de família. Por isso, eu só tomo uísque. E o cachaceiro virou homem de família. Todo mundo tem aquele pai infantil. Bom dia, pai. Bom dia. O soja nasceu lá na fazendinha. O pai que só trabalha. Pai, vamos ficar um pouquinho agora junto? Vamos brincar? Agora não, filho. Agora o pai tá trabalhando. Ah, é que o senhor trabalhou o dia todo, né? E amanhã de manhã? Vamos brincar ou vai ter que trabalhar? É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. E aquele pai pão duro? Paizinho, o senhor me dá dinheiro? Ah, minha filha, o pai pagou todas as contas do mês e... Não sobrou nada. Ai, pai, tadinho. Coma aqui uns 50 reais. E como são os pais superprotetores? Pai, esse é meu namorado. Fica tranquilo, sogrão. Fica tranquilo que esse jogo tá dominado. Ai de você, se um dia esse jogo virar. Ai de você. Parece que não. Mas o pai dramático sem noção existe. Ô filha, meu bebê, tu ainda é virgem, né? Pai, eu tenho filho. O senhor esqueceu? Isso significa que... Não fala não pra mim, bebê. E aquele pai mandão? Ei, psst. Oi, pai. Fala antes. Primeiro fazer o tema de casa, né? Ah, sim. Depois eu faço. Agora... Infelizmente tem, e tem muitos. Aquele pai que não assumiu e sumiu. Não, 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 não. Próximo, próximo. Pai que não assume e some nem merece ser lembrado. Vai, próximo. Vamos falar então do pai Nutella trocando fralda. E o pai raiz trocando fralda? O que é o vento pra quem tá cagado? Ô mulher! E pra finalizar, o pai que já partiu. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Espero que vocês tenham se divertido. Compartilhe com os pais, deixe o like e comente. Gostei! Tamo junto! Feito? Valeu!